Mistura Sertaneja Vai começar, pode chegar, pode chegar Pelo que eu vejo vai ser o que a gente quer Um salão com pouco homem, vai sobrar mulher A sanfona vai gemendo nos braços do sanfoneiro A morena mais bonita é de quem chega primeiro Tem loira e tem morena igual areia na praia Onde eu só saio daqui grudado no raio de saia Alô moçada, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Pelo que eu vejo vai ser o que a gente quer Um salão com pouco homem, vai sobrar mulher Alô moçada, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Pelo que eu vejo vai ser o que a gente quer Um salão com pouco homem, vai sobrar mulher Alô moçada, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Pelo que eu vejo vai ser o que a gente quer Um salão com pouco homem, vai sobrar mulher Alô moçada, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Pelo que eu vejo vai ser o que a gente quer Um salão com pouco homem, vai sobrar mulher Hoje aqui o bicho pega No meio dessa galera Vai ser um agarra, agarra, vai ser um esfrega, esfrega Pode chover canivete misturado com trovão Pra ninguém poder sair aqui de dentro do salão Alô moçada, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Pelo que eu vejo vai ser o que a gente quer Um salão com pouco homem, vai sobrar mulher Alô moçada, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Pelo que eu vejo vai ser o que a gente quer Um salão com pouco homem, vai sobrar mulher Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando E assim vou levando a vida A vida é dura, só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé, não se encolhe Acreditar e nunca desistir Solta a voz e canta forte pra todo mundo ouvir A vida é dura, só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé, não se encolhe Acreditar e nunca desistir Solta a voz e canta forte pra todo mundo ouvir De bem com a vida, de bem com a vida De bem com a vida, de bem com a vida Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando E assim vou levando a vida De bem com a vida, de bem com a vida De bem com a vida, de bem com a vida Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando E assim vou levando a vida A vida é dura, só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé, não se encolhe Acreditar e nunca desistir Solta a voz e canta forte pra todo mundo ouvir A vida é dura, só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé, não se encolhe Acreditar e nunca desistir Solta a voz e canta forte pra todo mundo ouvir De bem com a vida, de bem com a vida De bem com a vida, de bem com a vida Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando E assim vou levando a vida De bem com a vida, de bem com a vida De bem com a vida, de bem com a vida Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando E assim vou levando a vida Olha a mão boba que escorrega o sabonete Vou pegar ela no brete pra mostrar que eu sou pião Pele macia, cheirosa e saboada Deixa essa mulher domada pro meu laço de paixão Ajeita a cela que é boa de multaria Dia e noite, noite e dia é só isso que ela quer Abra a porteira, passa a boi, passa a boiada Cavalgada e vaquejada, tá lotado de mulher Abra a porteira, passa a boi, passa a boiada Cavalgada e vaquejada, tá lotado de mulher Ei, ei, trem bom Tem cavalo e tem vaqueiro, tem festa O dia inteiro é tradição no meu sertão Ei, ei, trem bom Mulher de chapéu e bota Se tem homem que não gosta, não serve pra ser pião Olha a mão boba que escorrega o sabonete Vou pegar ela no brete pra mostrar que eu sou pião Pele macia, cheirosa e saboada Deixa essa mulher domada pro meu laço de paixão Ajeita a cela que é boa de multaria Dia e noite, noite e dia é só isso que ela quer Abra a porteira, passa a boi, passa a boiada Cavalgada e vaquejada, tá lotado de mulher Ei, ei, trem bom Tem cavalo e tem vaqueiro, tem festa O dia inteiro é tradição no meu sertão Ei, ei, trem bom Mulher de chapéu e bota Se tem homem que não gosta, não serve pra ser pião Ei, ei, trem bom Tem cavalo e tem vaqueiro, tem festa O dia inteiro é tradição no meu sertão Ei, ei, trem bom Mulher de chapéu e bota Se tem homem que não gosta, não serve pra ser pião Ei, ei, trem bom Tem cavalo e tem vaqueiro, tem festa O dia inteiro é tradição no meu sertão Ei, ei, trem bom Mulher de chapéu e bota Se tem homem que não gosta, não serve pra ser pião Vou selar o meu cavalo e calça meu pra de fora Pinhão que é pião, não chora Quebra tudo por paixão Meu cavalo machado, sabe que pra tudo tem hora Hoje a morena vai embora Na garupa do alazão Vou selar o meu cavalo e calça meu pra de fora Pinhão que é pião, não chora Quebra tudo por paixão Meu cavalo machado, sabe que pra tudo tem hora Hoje a morena vai embora Na garupa do alazão Ninguém se mete na vida de um peão Que tem no peito um coração Apaixonado, noite e dia Saudade, fera e fundo Sem perdade, ela judia distante No meu amor eu não posso ter alegria Vou selar o meu cavalo e vou sumir na escuridão Vou buscar minha morena, meu amor, minha paixão Saudade, fera e fundo sem perdade, ela judia distante Do meu amor eu não posso ter alegria Vou selar o meu cavalo e vou cair na escuridão Vou buscar minha morena, meu amor, minha paixão Vou selar o meu cavalo e calça meu pra de fora Pinhão que é pião, não chora Quebra tudo por paixão Meu cavalo machado, sabe que pra tudo tem hora Hoje a morena vai embora Na garupa do alazão Vou selar o meu cavalo e calça meu pra de fora Pinhão que é pião, não chora Quebra tudo por paixão Meu cavalo machado, sabe que pra tudo tem hora Hoje a morena vai embora Na garupa do alazão Ninguém se mete na vida de um peão Que tem no peito um coração Apaixonado, noite e dia Saudade, fera e fundo Sem perdade, ela judia distante No meu amor eu não posso ter alegria Vou selar o meu cavalo e vou cair na escuridão Vou buscar minha morena, meu amor, minha paixão Saudade, fera e fundo sem perdade Ela judia distante Do meu amor eu não posso ter alegria Vou selar o meu cavalo e vou cair na escuridão Vou buscar minha morena, meu amor, minha paixão Vou selar o meu cavalo e calça meu pra de fora Pinhão que é pião, não chora Quebra tudo por paixão Meu cavalo machado, sabe que pra tudo tem hora Hoje a morena vai embora Na garupa do alazão Mistura, sertaneja, o batidão da baica Se um dia existiu uma mulher que viveu só de amor Esse tempo já foi Se um dia existiu uma mulher que viveu só de amor Esse tempo já foi A mulher de hoje quer carlão Dinheiro e fazenda lotada de bois A mulher de hoje quer carlão Dinheiro e fazenda lotada de bois Quando o homem pensa que a mulher Fica satisfeita com arroz e feijão É melhor ficar de olho aberto Pra não ter na vida uma decepção É melhor encarar o pesado É melhor encarar o pesado E dar pra ela tudo o que ela quer Se não vai cair na roubada Vai chegar em casa e não ter mais mulher Se um dia existiu uma mulher que viveu só de amor Esse tempo já foi Se um dia existiu uma mulher que viveu só de amor Esse tempo já foi A mulher de hoje quer carlão Dinheiro e fazenda lotada de bois A mulher de hoje quer carlão Dinheiro e fazenda lotada de bois Das mulheres que existem no mundo 90% são ambiciosas 10% estão satisfeita E o resto só querem joias valiosas Todo homem que tem muita grana Ganha na mãe a mulher que quiser Mas o homem que não tem dinheiro Vai viver solteiro e morrer sem mulher Se um dia existiu uma mulher que viveu só de amor Esse tempo já foi Se um dia existiu uma mulher que viveu só de amor Esse tempo já foi A mulher de hoje quer carlão Dinheiro e fazenda lotada de bois A mulher de hoje quer carlão Dinheiro e fazenda lotada de bois Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de bois Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu vou pra onde a minha mulher foi Cheguei um pouco tarde e a mulher brigou Ela foi lá pra cidade e eu fiquei no interior Na fazenda sem meu bem Na fazenda sem meu bem e a solidão me ataca Tô num anjo de ira Tô ficando apavorado Tô naquela babadeira de viseiro desmamado Eu tô cansado da fazenda e eu tô cansado Da fazenda e de ver cara de boi Pra curar minha giriza é só na pescaria Com a mioca de molho não vejo passar o dia Eu volto lá pra casa já é tardezinha O galo me mata de velha dando trato na galinha Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Pra curar minha giriza é só na pescaria Com a mioca de molho não vejo passar o dia Eu volto lá pra casa já é tardezinha O galo me mata de velha dando trato na galinha Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Mistura Sertaneja, o Batidão da Bahia Bate a bota no chão, fazendo levanta pó Bate a bota no chão, fazendo levanta pó Poeira só, poal, lá cima faz caracol Bate a bota no chão, fazendo levanta pó Bate a bota no chão, fazendo levanta pó Poeira só, poal, lá cima faz caracol Tenho paixão e viola, tô gastando a sola nesse batidão A morena sorpira e meus braços no firme compasso do meu coração Eu tenho que chegar no vento, que o trem é cosquento Mas vou me dar bem, enquanto a sanfona chora Eu cutuco nas porra e não tem pra ninguém Bate a bota no chão, fazendo levanta pó Bate a bota no chão, fazendo levanta pó Poeira só, poal, lá cima faz caracol Bate a bota no chão, fazendo levanta pó Bate a bota no chão, fazendo levanta pó Bate a bota no chão, fazendo levanta pó Poeira só, poal, lá cima faz caracol Bate a bota no chão, fazendo levanta pó Bate a bota no chão, fazendo levanta pó Poeira só, poal, lá cima faz caracol Eu tenho chapéu na cabeça, suor e cerveja, mulher de mantão Moção pulando no peito e de rede a solta tá meu coração O desejo abriu a porteira, sumiu a poeira, explodiu a paixão E no longo dessa potranca, esse pinhão balança e o trem fica bom Bate a bota no chão, fazendo levanta pó Poeira só, poal, lá cima faz caracol Bate a bota no chão Bate a bota no chão, fazendo levanta pó Poeira só, poal, lá cima faz caracol Bate a bota no chão Bate a bota no chão, fazendo levanta pó Bate a bota no chão, fazendo levanta pó Poeira só, poal, lá cima faz caracol Poeira só, poal, lá cima faz caracol Bate a bota no chão Ela me fez, comprar o carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez, vender meu gato Pra mora em um condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser laqueira Ouvir forró E ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Ela me fez, vender meu gato Pra mora em um condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser laqueira Ouvir forró E ouvir modão Não deixo não Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Anoiteceu A lua brilhou Castelo de areia Que eu fiz pra ela A onda levou Amanheceu A praia deserta Eu briguei com ela A saudade dela É o nó que aperta Solidão Tem gosto de café amargo Pedaço de vidro quebrado Ferindo o meu coração Solidão Solidão É vento que vira canoa Que afasta de mim abençoa Que eu amo de paixão A falta dela A falta dela me faz Chorar A falta dela me faz Gritar A falta dela me faz Perdi socorro pro coração Solidão A falta dela me faz Critar A falta dela me faz Gritar A falta dela me faz Pedir socorro pro coração Solidão Solidão, tem gosto de café amargo Pedaço de vidro quebrado, ferindo o meu coração Solidão, é vento que vira canoa Que a pasta de minha pessoa, que eu amo de paixão A falta dela me faz chorar, a falta dela me faz Gritar, a falta dela me faz pedir socorro pro coração A falta dela me faz chorar, a falta dela me faz Gritar, a falta dela me faz pedir socorro pro coração A falta dela me faz chorar, a falta dela me faz Gritar, a falta dela me faz pedir socorro pro coração A falta dela me faz pedir socorro pro coração Mistura sertaneja, o batidão da Bahia Ê, saudade, ô paixão Pra curar essa doença Meu amor, a recompensa E o remédio é o garrafão Ê, saudade, ô paixão Pra curar essa doença Pra curar essa doença Meu amor, a recompensa E o remédio é o garrafão Essa noite eu vou sair Sem destino de chegada Procurar até achar Notícias da minha amada Que partiu e me deixou Sem me dar explicação Quero encontrá-la Quero encontrá-la de pressa Pra acalmar Meu coração Ê, saudade, ô paixão Pra curar essa doença Meu amor, a recompensa E o remédio é o garrafão Ê, saudade, ô paixão Pra curar essa doença Pra curar essa doença Meu amor, a recompensa E o remédio é o garrafão Se acaso eu não encontrá-la Já pode escrever meu fim Pois viver sem seu amor Nada tem graça pra mim Meu coração tá doendo Doendo de fazer dó Nessa casa eu não aguento nem mais Um minuto só Ê, saudade, ô paixão Pra curar essa doença Meu amor, a recompensa E o remédio é o garrafão Ê, saudade, ô paixão Pra curar essa doença Meu amor, a recompensa E o remédio é o garrafão Mistura sertaneja Mistura sertaneja Um batidão da Bahia Se tem pinga A gente bebe Se não tem A gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem A gente canta Não entendo a natureza Tanto molha e tanto cega Sabor tá comendo inseto Vem aí pra perereca Coisa linda é a natureza Isso aqui tudo ela manda Jacaré nada na água Mas no seco também anda Se tem pinga a gente bebe Se não tem A gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem A gente canta Tá seu pega Tá no pau A doce já puticaba Andar rindo das paredes Porque vai morrer chupada O coco só tá no caixa Mas xixi só dá na rama A uva dá na barreira Porque não conhece a cama Se tem pinga a gente bebe Se não tem A gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem A gente canta Lua nova é bom pra milho E acrescente pra feijão O desejo me incendeia Lua cheia de paixão A noite fica bonita Quando tem lua no céu Lua pra plantar mandioca Tem que ser lua de mel Se tem pinga a gente bebe Se não tem A gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem A gente canta Não entendo a natureza Tanto molha e tanto seca Sabor tá comendo inseto Vem aí pra perereca Coisa linda É a natureza Isso aqui tudo ela manda Chacaré nada na água Mas no seco também anda Se tem pinga a gente bebe Se não tem A gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem A gente canta Se tem pinga a gente bebe Se não tem A gente canta mais Nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Chega pra cá morena vem dançar Dançar agarradinho tá gostoso pra danar Eu e você arrepiando nesse shot Fungando no cangote até o dia clarear Hoje o forró vai até de madrugada Quero ver a mulherada saindo do chão Elas estão completamente loucas Pra beijar na boca e me dar seu coração Agora eu vejo muitos pares se formando Quem não tem vai arranjando porque hoje é É de arrombar o forró, tá animado É perivaldo nos teclados e quem disse que não é? É de arrombar o forró, tá animado É Santiago e perivaldo e quem disse que não é? Chega mais mulher, chega mais pra cá Vem nessa forró até onde é clarear Chega mais mulher que eu vou te ensinar Como é que dança short é dois pra lá e dois pra cá Chega mais mulher, chega mais pra cá Vem nessa forró até onde é clarear Chega mais mulher que eu vou te ensinar Como é que dança short é dois pra lá e dois pra cá Por onde eu passo é só alegria E a certeza é que o dia vamos voltar Vamos voltar com muita felicidade Porque a gente sabe é tocar e cantar Quando eu vim ao mundo Deus falou Esse teu caminho eu tô deixando traçado Ô mulherada vem chegando pra cá Se prepare pra dançar com o tecladista e perivaldo Ô mulherada vem chegando pra cá Se prepare pra dançar com o Santiago e perivaldo Chega mais mulher, chega mais pra cá Vem nessa forró até onde é clarear Chega mais mulher que eu vou te ensinar Como é que dança short é dois pra lá e dois pra cá Chega mais mulher, chega mais pra cá Vem nessa forró até onde é clarear Chega mais mulher que eu vou te ensinar Como é que dança short é dois pra lá e dois pra cá Chega mais mulher que eu vou te ensinar Chega mais mulher que eu vou te ensinar Chega mais mulher que eu vou te ensinar Sou pinhão de cavalo, sou pinhão de boi Me sinto realizado com esporado o pé Não fico abandonado se meu bem se foi Se meu bem se foi e voltar não quer Enquanto ela não volta eu fico por aí E rodeio em rodeio o continho da paixão No baile do cowboy, no meio da mulherada Só volta de madrugada na asa de um avião Ela quer que eu dê te ser pião Tem jeito não, tem jeito não Ela quer que eu dê te ser pião Mas não, tem jeito não, tem jeito não O baile tá gostoso do jeito que a gente quer Tá na ponta do pé, tá na palma da mão Pra não quebrar o clima, a moda sertaneja É um porre de cerveja nessa solidão Meu carro importado, o rodeio me deu O rodeio nasceu a nossa paixão O rodeio me dá tudo que eu quiser Como é que ela quer que eu deixe ser pião Ela quer que eu deixe ser pião Tem jeito não, tem jeito não O baile tá gostoso do jeito que a gente quer Tá na ponta do pé, tá na palma da mão Pra não quebrar o clima, a moda sertaneja É um porre de cerveja nessa solidão Meu carro importado, o rodeio me deu No rodeio nasceu a nossa paixão O rodeio me dá tudo que eu quiser Como é que ela quer que eu deixe ser pinhão Ela quer que eu deixe ser pinhão Mas não, tem jeito não, tem jeito não Vai começar meu companheiro Vai começar o porrozão do vaqueiro Vai começar meu companheiro Vai começar o porrozão do vaqueiro Vai começar meu companheiro Vai começar o porrozão do vaqueiro Vai começar meu companheiro Já começou o porrozão do vaqueiro Preparo as pernas se não entra porque veio Se não dança sai do meio que os casais vão se espalhar Compera o bolso que o porroz não sai fiado Cai pra dentro e grita o gado que o porroz vai pipocar Vai começar meu companheiro Vai começar o porrozão do vaqueiro Vai começar meu companheiro Já começou o porrozão do vaqueiro Tô desprezado, tô jogado no relento Tô no sofrimento e te dá dó O amor que eu tinha bateu as e me deixou Tô, 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 tô vivendo só Vai começar meu companheiro Vai começar o porrozão do vaqueiro Vai começar, vai começar meu companheiro Já começou o porrozão do vaqueiro Vaqueiro bom que tem pra bater de pau Cavalo bonito tem pra encher caminhão Vaqueiro bom que tem pra bater de pau Cavalo bonito tem pra encher caminhão Mulher bonita eu nunca vi desse jeito Por isso solto meu peito pra conquista coração Mulher bonita eu nunca vi desse jeito Por isso canto com jeito pra conquista coração Vai começar meu companheiro Vai começar o porrozão do vaqueiro Vai começar, vai começar meu companheiro Já começou o porrozão do vaqueiro Que sou vaqueiro sou, minha sina foi cravada Pra viver nessa jornada, amo a minha profissão O fazendeiro pra me ter como empregado Basta me entregar o gado e pode me largar de mão O fazendeiro pra me ter como empregado Basta me entregar o gado e pode me largar de mão Vai começar meu companheiro Vai começar o porrozão do vaqueiro Vai começar, vai começar meu companheiro Já começou o porrozão do vaqueiro Mistura sertaneja, o batidão da Bahia Hoje eu vou sair de casa Vou bater as asas, hoje eu vou voar Quero um amor de verdade Uma cara a metade pra me conquistar Quero uma paixão no peito Hoje eu tô do jeito que a moçada gosta Quero um beijo da mulata Da morena eu quero essa paixão que mata Mas se der eu pujo com a loira nas costas Hoje eu tô de rédea solta Pega fogo no salão Hoje o forró tá fervendo Suor tá descendo, tá molhando o chão Hoje eu tô de rédea solta Eu brigo com qualquer paixão Eu brigo com qualquer paixão Hoje eu caio na folia Eu amanheço o dia nesse fogo ação Toca safoneiro, toca um arrasta pé Que hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Toca safoneiro, toca, toca um chamamé Que hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Hoje eu vou sair de casa Vou bater as asas, hoje eu vou voar Quero um amor de verdade Uma cara a metade pra me conquistar Quero uma paixão no peito Hoje eu tô do jeito que a moçada gosta Quero um beijo da mulata Da morena eu quero essa paixão que mata Mas se der eu cujo com a loira nas costas Hoje eu tô de rédea solta Pega fogo no salão Hoje o forró tá fervendo Suor tá descendo, tá molhando o chão Hoje eu tô de rédea solta Eu brigo com qualquer paixão Hoje eu caio na polinha Eu amanheço o dia nesse fogo ação Toca safoneiro, toca, um arrasta pé Que hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Toca safoneiro, toca, toca, toca o chamamé Que hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Música 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 Música